Oi Springers! Tudo bem com vocês? Galera, hoje eu tô muito chique, eu tenho microfone, eu tenho fichinha e eu tenho os primeiros convidados internacionais do Spring Team, que são os meninos do Ciencio. E como a pauta é muito especial, hoje eu vou propor um desafio pra eles, porque eu quero saber se eles sabem bastante coisa sobre o Brasil e também sobre a galera que já fez feats com ele. Então se vocês querem saber se eles vão mandar bem aqui, porque eu admito que eu também tô bem curiosa, vem com a gente e roda a vinheta! Então, pessoal, vocês lançaram o seu segundo álbum, e o que vocês acharam que mudou o primeiro álbum para o segundo? Então, é muito diferente, o primeiro foi mais estruturado pelo Sony, então foi um projeto deles, porque nós viemos direto de um show de televisão, então estávamos prontos para gravar no estúdio. Nós escolhamos a música e tudo, mas não era tão muito envolvente no projeto. Então, nesse álbum, nós escrevemos duas músicas, e nós fomos mais envolvidos na ação, 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 Então, nós fomos muito envolvidos, e eu acho que é o que chamamos de CNCO, porque era mais nós, e era mais nós para os fãs, e um pouco mais maturos, o som, as lêritas, então é um bom sentimento, tem um bom vibe. Então, você está aqui para entrevistas, certo? Sim. Então, quando você quer voltar para os shows? Nós queremos ver o CNCO no estúdio. Agora, agora nós estamos promovendo nosso álbum, agora nós estamos promovendo nosso novo single, Solo Yo, e nós estamos tentando... Vamos voltar. Vamos voltar em agosto, mas agora nós estamos promovendo nosso álbum, e vamos voltar para Miami, e vamos preparar nosso show todo mês, e vamos voltar para toda a América do Sul, então vamos voltar. Então, pessoal, vocês têm dois fãs com músicos brasileiros, como Lão Santana e Zé Felipe. Então, como foi essa experiência? Vocês estão amigos? Sim, sim, nós estamos. Sim, sim. Eles eram dois super cool, mesmo que eles são super grandes aqui, eles eram muito humildes, eles eram muito genuinhos com nós, então, nós tivemos muita fãs, eles nos ensinaram algumas palavras que não podemos dizer na TV. Mas, foi super cool, eles nos disseram muito sobre o Brasil, então, isso nos fez ficar em amor ainda mais, e foi exatamente como eles disseram que o Brasil era, super bonito, super humildo, então, foi legal. Even melhor do que eles disseram, para ser honesto, sim. Então, foi legal. Eu acho que vocês conhecem muitas coisas sobre o Brasil, estou certo? Sim. Sim, 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 sim. Então, deixa eu ver. Eu tenho um tipo de desafio com o quiz, e aqui eu tenho seus nomes, e aqui eu tenho algumas perguntas sobre o assunto brasileiro, e Lua Santana, Zé Felipe, Little Mix. Perfeito. E eu vou escolher um papel com um nome, e esse cara tem que responder a pergunta que eu vou escolher aqui. Você entendeu? Ok, sim. E o mais importante é, o cara que me deu a resposta falsa, vai ter que fazer um desafio, ok? Oh, meu Deus. Eu não gosto desse jogo. Eu não gosto desse jogo. Eu não gosto desse jogo. Eu acho que ele vai ser divertido. Eu gosto desse jogo. Então... Christopher! E a primeira pergunta é... Eu vou dar opções. É sobre Zé Felipe. Ok. Zé Felipe? Sim. Zé Felipe é o sonho de um cantor brasileiro famoso para o que me tocou. A. Funk. B. Samba. Ou C. Sertanejo. 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 Eu não posso acreditar. Muito obrigado. Nós amamos você, Zé Felipe. Sertanejo. Oh, meu Deus. Sertanejo. 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 A segunda pergunta é... Oh, é difícil. Joel! Hey! Oh! Eu acho que é fácil. Eu acho que é fácil. Eu acho que é fácil. É verdade ou é falso? O Little Mix foi o primeiro grupo de mulheres para ganhar o X Factor. Ah... Não? Não é verdade. É verdade? É verdade. Oh, meu Deus! Erick! 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 Dois gostam de futebol? Futebol? Sim. Ah... Ah... Ah, errei. Então... Qual foi o esporte do futebol entre o Brasil e o Alemano? com o Brasil e Alemanha sim, eu vou dar as opções então A. 3 Alemanha e 0 Brasil B. 7 Alemanha e 1 Brasil e 2 Alemanha e 1 Brasil E B. E B. E B, graduates você sabe muitas coisas sobre o Brasil não consigo acreditá-lo é você e olha como garoto brasileiro e então como eu posso dizer o seu nome Zab, Zab, El é verdade ou false? O realmente Anitta Name é Larissa O que é isso? O que é isso? Eu não acredito. Não. Não? Então está errado? Ah! É uma boa desafio. Larissa. Então, o seu desafio é fazer uma dança chamada A Rocha. Você sabe o que é A Rocha? Então, Lua Santana e Zé Felipe cantam Sertanejo, certo? E Sertanejo é uma música de música do Brasil. E nessa música tem uma dança chamada A Rocha. É algo assim. Oh, meu Deus. É A Rocha. Ah, sim. Como uma dança. Como uma dança. É uma dança. A Rocha. A Rocha. É incrível. Parece que Lua Santana. Sim? Sim. O próximo cara. Richard. Aqui. Richard. Richard. Ah, é o último. Desculpa. É uma boa pergunta. Qual desses cantores brasileiros cantam a música Cê Topa? Sim. Syra Topa. Sim. Zé Felipe. B. Lua Santana. Ou C. Zé Topa. Sim. Fung? Não é? Sertantes ou não? Não é? Sea Topa... Eu não sei. Eu sei. Ei específico. É uma pergunta. ognito né? Zé Topa. Ou Cê-topa. Or Se tavaragonção. O quê?! É uma falada. Eu posso acreditar que isso é tão bom! É verdade! Tô em duro, tô em duro! Nós temos uma outra pergunta. Quem quer responder? Eu. Qual da comida brasileira é um canto? Um canto? A. Maria Mole B. Farofa C. Feijoada Oh, é verdade! Você é muito bom nisso! Então... Gente, muito obrigada! Nós tivemos um ótimo momento com vocês! E eu tenho um dono para vocês! Onde está o dono? Um minuto! Produção! O que é isso? Obrigada! 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 Espero que vocês gostem e gostem! Então... uma mensagem para as garotas e as garotas que se inscrevam no meu canal! Bom, para todos os espectadores do Spring Team, agradecemos por nos visitar, e por assistir essa entrevista! Teremos que nos encontrar em breve! Nós amamos o Brasil! Esse canal do Spring Team! Vocês já sabem! Se inscrevam! Se inscrevam! Se inscrevam! Então, obrigado! E espero que vocês veem em breve no Brasil, ok? Tchau! Tchau gente! Obrigada! Beijos! Beijos! Tchau!